Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um tutorial Como vocês podem bloquear Hanswer no Windows Server, bloqueando as extensões de Hanswer Primeiramente você vai ter que instalar esse recurso aqui no seu Windows Server Gerenciador de recursos do servidor de arquivo, vamos lá Como você vai fazer? Você vai vir aqui em Gerenciador do servidor Gerenciador de servidores Aí você vai vir aqui em Adicionar funções e recurso Próximo, Instalação baseada em função ou recurso Vai selecionar o seu servidor Você vai vir aqui em Serviços de arquivo e armazenamento Serviço de arquivo SCSI E vai selecionar Gerenciador de recursos do servidor de arquivos No meu caso aqui eu já instalei Aí você vai dar próximo e ele já vai concluir Aonde que ele vai? Ele vai vir aqui, ferramenta administrativa Gerenciador de recursos do servidor de arquivos O que a gente vai fazer agora? Tem um site que disponibiliza Todas as extensões mais atualizadas possíveis de ransomware existente hoje no mundo É esse site aqui, fsrm.experience.ca Depois vocês acessam, eu vou deixar o link aí na descrição E disponibiliza esses scripts em PowerShell para você rodar Então eu vou aqui, eu vou vir aqui e vou abrir o PowerShell ISE Vai abrir o PowerShell ISE Vai abrir o PowerShell ISE Você vai pegar aquele script Criar Ranswer Groups Ou seja, ele vai criar um grupo de extensões de ransomware Aqui no gerenciador de recursos de arquivo Vamos lá Então o que eu fiz? Eu vim aqui, abri ele E você vai apertar essa setinha aqui Executar script ou vai apertar F5 Tá vendo? Ele já executou aqui Olha lá Ele criou um grupo Agora a gente vai voltar aqui no gerenciador de arquivos A gente vai vir aqui Em grupo de arquivos Vamos dar uma olhada aqui Grupos de arquivo Ele já criou esse grupo chamado Ranswer E aqui dentro está todas as extensões Que aquele site disponibiliza para você Olha só Ou seja Ele vai impedir que seja criado um arquivo com essa extensão Por exemplo Aqui ó Short.txt Enfim Tem milhares de extensões aqui Agora eu vou mostrar para vocês como que você Bloqueia Aqui no caso Eu vou colocar para não criar essas extensões Nessas duas unidades aqui Então você vai voltar aqui no Gerenciador de recursos do servidor de arquivo Você vai vir aqui Você vai criar Um modelo de triagem de arquivo Então eu vou colocar aqui ó Bloquear Ranswer Aí você vai vir agora aqui no grupo E vai selecionar aqui ó Só isso Vai dar ok Olha lá Ele criou aqui um modelo de triagem Tá Agora eu vou Colocar aqui na D e na E Então eu vou vir aqui ó Vou vir aqui Vou selecionar a minha unidade D E vou colocar aqui ó Bloquear Ranswer Ah tá Então peraí Eu vou vir aqui Tá vendo que ele já tinha aqui essa D E eu não sei porquê Não foi eu que criei Então eu vou vir aqui Tá ok E vou vir aqui agora aqui Na E E vou Na verdade eu vou fazer assim ó Eu vou deletar Eu vou fazer Eu vou fazer do zero pra vocês Então eu venho aqui Criar triagem de arquivo Eu vou selecionar a minha unidade D E eu vou colocar O meu modelo de triagem Bloquear Ranswer Agora eu vou vir aqui Eu vou criar pra E Tá ok E vou selecionar aqui O meu modelo Pronto Está criado Vamos fazer um teste Vamos ver Que extensão Que contém Dentro desse grupo Ranswer Que eu posso fazer um teste Vamos ver aqui ó Vamos pegar um exemplo aqui ó Pegar um Pegar um fácil né Porque Cada extensão Difícil Galera Deixa eu ver se eu acho Uma fácil aqui Peraí Eu lembro que tinha uma extensão Fácil aqui pra gente testar Mas agora eu esqueci Olha quanta extensão Que ele bloqueia A maioria dos Ranswers Existente no mundo Hoje Galera Deixa eu descer mais rápido Aqui Deixa eu pegar uma Uma extensão Ó Ponto Enk Ponto E Nc Vamos tentar criar um arquivo Lá com essa extensão Aqui dentro Então eu vou vir aqui Novo Não Vou abrir o Bloco de nota Eu vou Eu vou escrever aqui Teste E vou tentar salvar Lá na D2 Ponto Todos arquivos Então eu vou colocar aqui Teste Ponto Enk Ó Que ele vai acontecer Você não tem permissão Para salvar nesse local Deseja salvar na pasta Não Então galera Ele não deixa criar Agora O que a gente vai fazer A gente vai desabilitar Essa função aqui Ó A gente vai deletar E eu vou criar o mesmo arquivo De novo Para vocês verem Então eu vou voltar lá Vou abrir o bloco de notas Aqui Eu vou tentar criar um arquivo Agora Ponto Enk Na D Aqui minha Todos arquivos Teste Ponto Enk Pronto Ele deixou criar Olha aqui Ó O arquivo Aqui Agora eu vou criar De novo o modelo Lá Vou vir aqui Triagem de arquivo Vou falar para ele Não deixar gravar Aquelas extensões Ali Pega minha D2 Ponto Coloca meu Meu modelo Ranswer E vou colocar Na D2 Ponto Na E2 Ponto E nenhuma Dessas HDs Vai conseguir Criar Essas Essas Extensões Vamos tentar Novamente Lá Vamos voltar Aqui no Explorer Bloco de notas Teste De gravação Aí você vai vir aqui Salvar como Coloca aqui Todos os arquivos Vamos tentar Teste Ponto Enk Olha que legal O que isso Significa Galera Se você pegar Se você pegar um Ranswer Na sua Máquina Se a extensão Dele estiver Presente Aqui Nesse grupo De arquivos Todas essas Extensões Aqui disponíveis Acredito que Em mais de 2 mil 3 mil Extensões Ele não vai Deixar criar Na sua HD Ele não vai Deixar Ele não vai Pegar um Arquivo Desse Aqui E não vai Conseguir Transformar Naquela Extensão Dele Lá Então Assim É É mais Uma proteção A mais Que você Coloca No seu Servidor De arquivos Entendeu Além Claro Se você Puder Comprar Um antivírus Contratar Um antivírus Bacana Né E Então É mais Uma segurança A mais Tá ok Agora Você vai Perguntar Para mim Assim Como Que eu Atualizo Este Grupo O site Esse site Aqui Ele Atualiza Diariamente Tá Diariamente Você vai Fazer o seguinte Para atualizar Você vai Pegar Aqui O PowerShell ISE Vou até Deixar ele Já aqui Salvo Aqui embaixo Aqui Fixar ele Aqui na Baita Você vai Pegar Você vai Vim Aqui em Abrir Você vai Colocar Aqui Atualizar Grupo Hanswer Aí Você vai Clicar Aqui Executar A hora Que ele Sai Ah Atualizou Então A hora Que você Fizer Isso Automaticamente Esse grupo Aqui Já vai Ser atualizado Olha lá Então Por exemplo Se entrou Alguma Extensão Conhecida Automaticamente Ele vai Aparecer Aqui Então Galera Eu vou Deixar Aqui no Link Esse site Aqui Para vocês O link Desse site Para vocês Verem As Extensões Tem todas As extensões Lá Para você Ver Qual Que ele Bloqueia E eu Vou Deixar No meu Google Drive Esses dois Scripts Aqui Para vocês Vou Zipar Ele E vou Colocar Para vocês No meu Google Drive Para vocês Abaixar Scripts Bloqueio Bloqueio De extensão Extensões Extensões Ransor Ransor Galera Só Lembrando Que Só Funciona No Windows Server Que tem Essa função Aqui Do Gerenciador De recursos Do servidor De arquivo O que Que faz Aqui Também Nesse Recurso Do Windows Server Você consegue Bloquear Por exemplo Da pessoa Não conseguir Gravar Música MP3 Não consegue Gravar Vídeo Então Por exemplo Você tem Uma Unidade Mapeada Na rede Para um Grupo E você Não quer Que a Pessoa Fica Salvando Vídeo Ou Que fica Salvando MP3 Olha só Ele já Tem Aqui Por padrão Os grupos De arquivo De áudio Vídeo Tá vendo Todas as Extensões Aqui É só Você vir Aqui Na Ele já Tem os Modelos Aqui Também Já Vem com Ele É só Você vir Aqui Na triagem De arquivo E criar As triagens Então Por exemplo Eu não Quero Que Grava Eu quero Bloquear Extensões De áudio Vídeo Você Vem Aqui Seleciona Aqui A pasta Ou A HD E Automaticamente Ele Bloqueia Aquela Extensão Gravação Daquela Extensão Na Audinar De Disco Ou seja Fica Ocupando Espaço No Servidor De Arquivo E Você Consegue Também Aqui Criar As Cotas Você Vem Aqui Cria O Modelo De Cota Por Exemplo Eu Cria O Limite 1 Giga Você Coloca Aqui Por Exemplo 100 Megabits Ou 1 Giga Aqui No Caso 1 Giga Aí Você Vem Agora Aqui Em Cotas Criar Cota Pega Aqui Por Exemplo Uma Pasta Pega Aqui O Seu Limite De 1 Giga E Coloca Criar Automaticamente Ninguém Vai Conseguir Gravar Mais Que 1 Giga Naquela Pasta Lá É Uma Boa Opção Para Você Que Não Consegue Controlar Armazenamento E Ficar Salvando Qualquer Coisa E Daqui A Pouco Você Olha Seu Servidor De Arquivo Está Lotado De Arquivos Tá Ok Galera Bom Acho Que É Isso Se Se Tiver Alguma Dúvida Pode Deixar No Comentários A Hora Que Tiver A Possibilidade De Responder Eu Respondo Para Vocês Beleza Galera Um Abraço Tchau Tchau